Minuto da Justiça TJSC Aluno de academia tem joelho lesionado após exercício sem a supervisão de instrutor. Informações com a repórter Heloísa Medeiros. Uma academia da capital terá que indenizar um consumidor que lesionou o joelho enquanto se exercitava. A decisão foi da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$ 7 mil. Segundo os autos, o aparelho de ginástica caiu sobre o corpo do autor e não havia nenhum instrutor acompanhando seu exercício, tendo que ser socorrido por alunos da academia. Em sua defesa, a empresa alega que o aluno não tinha condições físicas para treinar, mas o desembargador Raulino Bruni explica que a academia tinha o dever de monitorar e auxiliar a prática esportiva de seus clientes. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloísa Medeiros.